Música Hello there! E aí gente, tudo bom? Aqui é a Júlia E aqui é o Daniel, trazendo um vídeo especial Jogando um co-op na campanha da Ada no Resident Evil 6 É... É uma campanha bem legal, bem diferente A gente, ela começa... Quando a gente comprou o jogo, ela começava travada Olha só, que sorte, hein? Ou não, né? Porque o Chris acha que a gente é maligno A gente somos malignos Então, a campanha da Ada no comecinho do jogo Quando ele foi lançado, ela era secreta Você só liberava ela quando você zerava com todos Agora ela foi liberada pra você poder jogar a hora que você quiser Ué? Nossa! What the fuck? Você não pode ser pego, mano Eita! Ó, difícil, não sabia O Chris é malvado, eu não sabia que ele matava ela, não Chris pegou ela de jeito, hein? Chris em vergonha Olha que louco E... Outro bônus também foi o co-op No início, a Ada jogava sozinha Tanto que nas cutscenes, vocês podem ver Que o Agent some O carinha que lembra o Hunker Ele some e corre direto pra porta, mano Corre, corre, feito uma vagabunda Isso Tipo, onde eu tô? Ah, eu já tô no lugar fácil Ou seja, eu jogo no modo Easy, praticamente E agora foi adicionado depois o modo co-op E aqui estamos Ada e Hunker Eu gosto de chamar Hunker, mas na verdade não é É só um Agent qualquer Que acompanha a Ada Tadinho Não aparece em lugar, não aparece nas cutscenes Não faz nada Eu adoro quando a câmera faz isso Eu fico tão feliz e contente Ah, nossa, eu tava longe pra caramba Pior, cara, acho que esse é o maior defeito de Resident Evil 6 O maior e único, na verdade Até o fato dele não ser Tão terror assim Não me incomoda tanto Porque afinal de contas é um jogo muito bom Uma jogabilidade super fluida Que a gente já fez review Já fizemos um outro co-op Um outro co-op Na campanha do Leon Tá nessa parte? Vamos falar do top 10 Que coisa feia, você viu? Nem gosta dessas paradas Olha lá, calma aí, ô bundinha Volta aí Pode falar Então, a gente falou Do vídeo do top 10 que a gente fez A gente falou da Ada, né? Da campanha da Ada Da campanha da Ada Do povo do Resident Evil 6 Que é um jogo também considerado Kinda sex, né? Né? Se você não viu o nosso vídeo O nosso top 10 Jogos mais sexo O link vai estar na descrição E sim, Resident Evil 6 está na lista Apesar de ser aí Enfrentar monstro Bicho que regenera Monstro com asa O capeta É um jogo muito bom Se você não entendeu Por que que ele está na lista Dos jogos mais sexy Deu uma olhadinha No nosso vídeo E enquanto isso Vamos descer a lenha, rapaz Sentar bala E todo mundo Também, bom também Nossa Tem um barriol aqui Opa, munição Cara, nós estamos no capítulo 4 Quase no finalzinho Creio eu E está tenso O bagulho Tem mais munição? Tem aqui Cadê? Vou pegar Eu sou vândalo Eu pulo por cima da mesa O negócio de munição aqui Está complicado Está escassa Todo, o tempo inteiro Nunca tem bala suficiente Porque os bichos aqui São muito satânicos E a gente, tipo Não está jogando mais difícil Está jogando nada Está jogando normal E está assim E está trecho Olha, tem os bichos das baratas Vem, eu adoro, bicho Eu me lembro Calma, calma Eu não apareço nas cutscenes Mas eu faço a diferença, mano Está ligado? Aqui não é qualquer um, não Esse cara está me tirando Mas é, periculoso A gente tem que correr Porque o viadinho do Chris Maldito Está vindo atrás de nós Olha, fui teleportado, rapaz Tem minhas vantagens O que está acontecendo? Aqui a gente vai ter que agachar Para ver o seu bumbum Vem, vem, certo Aperta X e vai para frente, mano X Ah, você está lá Agora eu estou tentando ir E não consigo Ah, não Agora foi E é nó Eita, foi Ixi, Maria Será que vai morrer de vez Ou vai dar chance da gente Ah, não Dá chance Pode crer Caralho, velho Vai, meu filho Vai, meu filho O bagulho está feio aqui Agora levanta Sai, bicho Sai, bicho Que é boa Eu estou aqui Eu estou aqui Não consigo dar suporte, cara Que bosta Ei, mas que caramba Não tenho o que fazer Estou perdido Agora segue Segue para frente Vambora Vambora Ai, caralho Isso é muito chato, velho Essas mudanças de câmera O bom é que eu já apareço Não tem que ir Nossa, eu estou de sniper, mano Não tem problema Eu de sniper Sou mais ninja Do que do normal Só que sem munição Eu não consigo fazer nada Eu tenho bomba? Tenho Agora, Ju Afasta um pouco Porque os caras vão Explodir Vão frisar Afasta um pouquinho E Cara, é muito legal, velho Fazia tempo que eu não jogava Jogo de tiro, mano Eu estava com saudade Bom que eu não estou enferrujado ainda Fiquei feliz Sai aí, é Agora sobe a escada, né, Ju? Nós a gente tem que entrar lá dentro Tem um negócio que tem que apertar Mas é aqui pela escada Ó, tem flecha aqui pra você Eba, adoro flecha Ih, agora a gente se joga aqui nesse bagulho Se choca Damos primeiro, damos primeiro Óbvio Nossa, você viu o satanás ali? Óbvio Não vi Eu estava olhando outra coisa Nossa, mano É bom que eles são tão ninja, cara Que eles conseguem andar pra frente Engatinhando Mirando e atirando Nossa Olha lá Eu amo essas partes do jogo Você pegou a munição do metrador? Peguei Agora vocês até que nos entendem Por que é que Resident Evil está na lista, né? Né? Não é? Né? Tem um caminhãozinho pro lado aqui Mas eu acho que ele é Um beco sem saída O outro então eu não vou nem olhar Vem pra cá, ó Tem o pontinho ali Olha a Julia seguindo um pontinho de não acredito Ó, gente, você fala comigo Isso quase nunca acontece É o milagre do senhor Eu gosto do Steam, tá ligado? Eu vou e vou, entendeu? Vou com Deus Ou com o satanás, não sei Né? Depende de onde você chega, né? Pra mim é assim, ó Lógica do videogame que você vai andando E quando você vê que tem bicho Tá pro lugar certo, pronto Faz muito sentido Faz muito sentido Né? Opa, cutscene Travaste? Daí a gente ficou quieto Ah, não A gente ficou nervoso Não, cutscene, cutscene Vamos ver, vamos cortar Ou não, ouvir É qualquer coisa que a gente acelera É engraçado Então vamos aproveitar pra agradecer Pra cortar a cutscene E não vamos nos cortar Com certeza, muito obrigado Pessoal que vem se inscrevendo no canal Acompanhando a gente Obrigado também muito especial Aos que já nos acompanham faz tempo Já passamos os 1.200 inscritos Cara, muito legal Muito legal mesmo Um muitíssimo obrigado A gente sempre pede Deixem aquele joinha A gente só tá conseguindo Chegar tão longe Que graças a vocês Que dão um joinha aí O favorito Isso é ótimo Muito obrigado E por favor Se vocês gostaram do vídeo Ainda não acabou Calma, calma Continuam assistindo O que tem mais Mas se gostaram do vídeo Deixem aquele joinha pra gente A gente só nos favoritos Do YouTube Compartilham nas redes sociais Que vocês fazem parte Pra nos ajudar A proliferar Aê no nosso canal Chegarmos aí 2.000, 15.000 500.000 inscritos Nós temos 40 milhares Mas vocês são fora Cara, muito obrigado a vocês A gente agradece do fundo Do coração Que o canal não se enxerga nada Assim, dos inscritos E olha lá O barulho de helicóptero Helicóptero Eita Olha a clone maledeta Olha, pegou uma parte legal Nossa, assassinato da Ada Wong Agora o Chris Vai achar que estão Os mortos Mas ela quer ver Mas ela quer ver Tava aqui Imagina que estranho Você ver Tipo, você mesmo É, igualzinho Você morto Assim É, é estranho Cara, não tô acostumado A olhar pra tela de baixo Eu tô voltando? Sim, é pra cá Descendo a escada Não, é descendo Não é? Cara, tem um negocinho Bem aqui, ó Ah, é? É Olha quem se perdeu Olê, olê, olá Meu instinto, velho Tá bem É meu instinto Tá bem Eita, filha da puta Que susto, mano Sai de perto de mim Ô, skill point é Meu ano Tá certo Que raiva A gente quase não tá Upando as skills, velho Porque se você tá dando skill point A gente quer ar A gente quer bala A desgraça do botão A gente quer bala Olha o que eu achei Calma, calma Ah, não Deixa eu pegar o negócio aqui Não é bem ainda Relaxa na bolacha Ah, ufa Você inventou isso agora, né? Inventei Sou muito criativa Eu tô fazendo a palavra Ai, caramba Olha que calça colada, Eida Que coisa bonita Essa blusa vermelha Combinou, combinou Esse cabelo chano E é o do Resident Evil 5 Ficou diferente, né? Do filme? Cara do céu Pessoal, jamais assistam os filmes do Resident Evil São todos uma porcaria Eu falo mesmo, tá ligado? Não gosto Se você gostou Se você gostou Me processa Cara, o primeiro Cipá Ah, até que gosto Eu gosto de filme mentiroso pra caralho Olha lá onde a gente chegou Oi, eu morta Cara Meu Deus Resident Evil 6 me surpreendeu muito no quesito enredo E a campanha da Eida Levou o enredo pra um level completamente superior, cara Já era muito bom E ficou ainda melhor Você cortou a cutscene? Não Ah não, acho que deu pau no negócio Que estamos todos com problema Placa de captura Mas não tem problema Tem problema, mas não tem problema É, tem, mas a gente finge que não tem E fica todo mundo feliz Todo mundo fica feliz Eita, será que a gente vai ter algum chefão agora? Tomara, que a gente fecha o vídeo Bonitamente Com um chave de ouro, mano Ela abriu o olho Ah, olha aqui Sai do catarro Sai do catarro Tá meio gripada, Eida Que é um lenço Olha o bicho, querido Nossa Quanta meleca Sai do Ah, vomitou, esgurmitou Nossa, eu também vomitei aqui Que horroroso Credo, ela virou o satanás cinza Porque a cor geralmente é o satanás Vermelho É, é vermelho Nossa, que olhar sexy Olha 43 Olha 48 Ah, sei lá Olha, eu quero uma magra 48 aqui Pra encher ela de bala agora É, é É, mesmo Certeza Vocês caem no cimento, minha filha? Eu vou cair no pau agora Hummm Com a original é melhor, né? Eu vou encher a bala em você Ah, velho Por que você não vomitar na sua mãe? Nossa Nossa A roupa dela derreteu Que bonito Um momento de silêncio Pro chefão Que nós estamos prestes a enfrentar E é nóis, velho Eida, você vai perder A gente vai gorda O Chris já ganhou? Você acha que nós não vamos ganhar? Ah, me respeita Vé, por que você não morreu do avião, velho? Tomara que a gente mate de primeiro, né? Pra não pegar mal pra gente Mas vamos lá, vamos lá Com a bala que a gente tem, a gente vai morrer uns 90 vezes Nossa, mas ela ficou estranha, hein? Ela ficou gorda só da cintura pra baixo É, virou um panetone ao contrário Ai, caralho Outro chefão peladinha, né? Porque teve aquela da campanha do Leon E agora você tá aí mostrando as tetinhas Nossa, que bonito Só que pena que, né? Não foi de verdade Tomara que a gente não bata, né? Não tem que... We will be queen of the new world Hum... Não se depender da gente, Sobscate Você tá fudida Ô, Jesus, um escondecimento Vai construir outro lugar desse? Nossa, puta, será que ela tem que fugir? Satanás, velho Ai, fugir Nunca é legal que a câmera vai ser uma bosta Quer apostar com ela Puta, é verdade, velho Todas as cenas de fuga Que a câmera fica travada Vira um inferno Nossa Door de cabeça, mano Vontade de dar um soco, um controle A Julia fica nervosa Eu fico puta Gente, é engraçado Um dia a gente tem que fazer com o facecam Pra vocês verem a merda Caralho, eu achei que ia ser um chefão, mano Puta, que frustrante Não foi Ah, eu não queria matar o vômito da mina Então vamos descer, vamos descer Vamos descer Não importa quem vai ser Peguei minha... Mitona Nossa A porrinha da Ida tá invadindo o breguês tudo Oh, caralho Eu sou o de baixo Porra Eu não tô acostumado, velho A olhar pra câmera de baixo Cara, que... A gente tem que fugir Por onde? Pra atravessar essa... Merda Travessar 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 qualquer lugar, ele Bora lá Vamos pegar a munição de novo Se for isso que eu ponte Eu chuto o cu de todo mundo Chutar o cu do mundo Ô, velho Ô, velho Bora descer Bora descer Bora descer Não Ô, vai pisar na cara da sua mãe, bicho Você perdeu em mim Eu sou maligno, velho Eu sou o cara mais... Olha, essa merda que tem aqui Olha, a gente tem que correr Pra algum lugar Tá, tamo aqui E aí? O que faz? O que que faz? O que que faz? Cara, o que que faz nessa porra desse lugar, velho? Ó, achei, Ju Vem pra cá, vira aqui Achei, 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 achei Mas tá... Aqui De novo, de novo Corre, caralho Que nojo, bicho Vem Ô, biscate Corre, corre Que mofo que sobe rápido, hein É uma porta, Ju Só você abre Só você abre Vai, 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 vai Vai, Eida Força Força nesses braços magros Força, minha filhada, essa birosca Força nesses cambitos seu, hein Agora fica fácil, hein Ah, é Cara Ah, buçanha Ih, eu não sei porquê Parece que ficou mais escuro do que já tava Aqui Vem Aqui Tem, tem um cachote aqui Aqui aonde? Achei, achei O que aconteceste? Não sei Muita meleca pro meu gosto Abre essa desgraça Então vai, então vai Abre, biscate Vai, Jesus Olha, Jesus Olha, Jesus Por quê? Vai, Jesus Eu não adianto tremer do meu lado aqui Do personagem dele, né No caso Né, tá louco Ah, fela da puta Fela da puta Agora, pra variar Tem esses Tem esses malucos que Que prende a gente no chão, mano É Só o que faltava pra ser Ai, caralho A gosma me pegou, mano Eu vou tentar transportar você pra cá É, vai, vai Eu uso Ufa Ufa Eu uso o teleporte Jesus É nóis Olha ela me esperando Só que Mas rapaz O que era aquilo que era atrás? Era aquele Aquele bicho que não morre, tá ligado? Aquela demônica E a chama aqui O lugar onde a gente tinha que ir Depois de Algumas tentativas Agora A Ada Fez uma cara No meio da porra dela Pra vir bater na gente E E eu não sou de baixo Eu não tô de faca E vamos lá Eu sou de baixo Quer dizer Ô, caralho 10x0 Com o simbolinho Do satã Pegou? Pegou a erva vermelha? Acho que sim Chefe Que chefezinho chato Velho do céu Pega aí a bala Peguei, peguei, peguei É aqui que a gente tem que ir Não Cara, tem o que fazer Com essa boca Do meu inferno? Não, não sei Ah, caralho Onde é que tá Essa cara Muito louca dela? Aqui, ó Sai daí Onde você tá E vem pra cá Achei Ó, achei o lugar Só que Nossa, ela só faz careta Mas não Não tem como fazer, velho Porque o bicho vai ficar me batendo Enquanto eu estiver aqui Cara, o que eu faço com essa caralho Aqui, então Eu não tenho granada Eu não vou gastar todas as minhas balas Nessa porra, velho Aí, consegui Vem pra cá Vem pra cá Mais especificamente Vai reta aí, vira aí à esquerda Me acha Ah, não precisa Vou teleportar Não precisa, velho Teleporte de Jesus Olha que eu tá entrando Por que que eu entraria aí? Entra você aí, Daniel Invisível Você é o homem invisível É Pô, podia ter, né Um stealthzinho maroto Igual o do Snape Corre, corre, corre Do Solid Snake Seria fera Pô, não deu tempo De estourar o breguesso aqui Não tem problema Não tem problema Corre Run for your life You bitch Ah O Duro que eu não te teleporto, né Cara Esse que é o foda Você tava Foi pro lado errado Que raiva, hein, mano Eita Mas não tem problema, pessoal Você vem Vem pegar Nossa, que revolta Isso é doido, né Mas até, rapaz Quero ver Quero ver quem não vai Atrás dessa ilha também Pô, por que que você não vai Pro inferno, véi É sério, mano Só correr pro lado certo Agora e já era É porque tá contrário Essa porra Bem coisa contrária Eu tô na porta, véi É Eu não tenho esse breguessinho do Batman Aí não dá pra eu ajudar Olha eu de faca Querendo fazer bobeira, mano Por que, véi? Tá em câmera lenta pra caralho, véi Caralho Até pra trocar de arma Tava tenso Vai ficar andando de faca Pra economizar munição Economosar Economosar Esclonomizar Esclomirizar Acho que o capítulo Deve estar quase acabando Assim espero que Vem, Dan Olha, agora eu tava ali Você viu? Você tava e subiu First time ever Aí eu usei o stealth Aí eu usei o stealth Camuflagem Agora eu tava te encoxando, mano Olha, louco, bicho Você tá do coxador, rapaz Olha, tira nessas mudegras Eu tô no oito cantos Eu fico em mimzinho E me saio em coxar as pessoas Melhor não falar isso Que o pessoal leva essa sede Difícil no tanto Carla Ah, é Carla o nome dela? É, é Feiteira E esses aí? Fecha o cubo pra placa comigo Cara, eu tô com Três balas Se não é pra fazer O que tem pra fazer Com duas balas Não vai dar pra fazer Olha o que tem pra caralho Faz um corpo aqui, caralho Que que esse diabo tá fazendo Ele tá vivo? É ela, né Parece que é o corpo dela Ah, só tá a cara dela inteira aqui Você é uma mentirosa Cara, e essa bagulha aqui É, pode ter Cara, a única munição que eu tenho É de sniper, gente Tá muito ruim embaçada, velho A treta tá... Vé, que 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 eu tô fazendo Que que eu chutar, mano? Ele de repente sumiu Chuta a cara dessa puta In your eye E eu só pra fazer Vamos lá, vamos lá Graça Cara, o que que tem que fazer? Só te tirar pra trás E perguntar Só te tirar pra trás Ah, não, o olho se escudiu, mano E agora? Não, dá pra chegar perto Olha, as pernas de torta Aqui tem tudo mole aí Nossa, você tem uma fã Ah, desculpa É, eu já juro É triste que você só se escuta por Mas não é nossa Você tem que se sentir de mal Falando dessas coisas? É, ela não vai ser Nossa, eu já cheguei Nossa, eu já cheguei Nossa, eu já cheguei Nossa, eu já cheguei Que você tava da igreja, né Nossa, ela tá rebolando Eu sei o que tem que fazer O que? Tem que atirar, fazer um buraco Chegar lá atrás Pra poder acertar no negócio azul Eita, caralho Foi, mano Ah, eu sou uma gênia Rapaz, e se você chega Ninguém sem munição O que que você faz? Você se pode No mínimo, né? Fiquei pra sempre Até Jesus querer Agora é só chegar no nosso objetivo Você não faz nada Deixa eu fazer Bom, vamos encerrar o vídeo por aqui então Ué, a gente pode Será que a gente já matou ela? I believe I can't fly Vamos ver Mais um load Que a gente vai acelerar Vai load Filha da puta Ninguém gosta de você Sai daqui Opa, cutscene Eu acho que a cutscene final O capítulo vai acabar Creio eu Se não for, vai ser Então, olha aí Conseguimos matar o chefão De primeira Só que você perdeu um pouquinho No corredor Mas nem na nada não A gente não foi esmagada por cima Então é isso aí, pessoal Espero que tenham acompanhado Gostado de ver a campanha da Eida Em dupla Foi algo que só foi adicionado Há uns tempos atrás Via DLC E é isso aí É isso aí, gente Se gostaram, dá o joinha Adiciona favoritos E compartilha aí Não se esqueçam Adiciona só É isso aí Já falou Beijo Até mais E aí, gostou do nosso vídeo? Então confira os nossos vídeos anteriores É só clicar na miniaturinha Que tá aparecendo aí do lado E ser feliz E não se esqueça De nos seguir no Twitter E curtir a nossa fanpage No Facebook Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Pra receber os vídeos novos Na sua página inicial do YouTube Até mais E aí E aí E aí